Bom, pessoal, essa live que eu estou fazendo, estou exausto, muito cansado, essa semana foi uma semana muito cansativa para todos nós aqui na Câmara dos Deputados. É uma live que é necessária para podermos estar esclarecendo alguns pontos que estão sendo disseminados por determinados setores, determinados movimentos que muitas vezes se dizem de direito, que na verdade querem fazer, é uma guerra que querem fazer. E que estão dando de forma muito distorcida, também colocando aqueles que não conhecem como é o processo legislativo na Câmara, não conhecem como funcionam os bastidores, fazendo em verdade para que essas pessoas possam enxergar nós do PSL como traidores que estão falando aí. O que acontece, pessoal? A reforma da Previdência foi uma proposta, uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que foi elaborada pelo Ministério da Economia e que ela tinha alguns pontos que determinados segmentos da Câmara, não só da esquerda, mas também de outros partidos, de centro, não concordavam. Ela veio primeiramente para a CCJ, para uma análise técnica, uma análise jurídica sobre o projeto em si, foi aprovada lá, foi para a Comissão Especial. Na Comissão Especial, que eu não participei, na Comissão Especial, se analisava o mérito. Foi analisado o mérito. O nosso partido, assim como diversos outros, queria que a proposta, da forma que ela foi colocada pelo ministro Paulo Guedes, pelo Ministério da Economia, por todos os seus secretários e todos os seus assessores e também pelo secretário Rogério Marinho, que ela fosse aceita, que ela fosse aprovada na integralidade da forma que ela foi apresentada. Inclusive, trazendo ali o BPC, a Aposentadoria Rural, tudo aquilo que quem acompanhou o processo já conhecia da reforma. Só que chegou na Comissão Especial, fizeram ali algumas modificações, algumas alterações, retiraram a capitalização, por exemplo, retiraram também os estados e municípios da proposta, algo que nós nunca concordamos. O próprio Felipe Barros orientou lá a votação para que não houvesse alteração do regime que estava sendo proposto para os policiais, para que fosse mantido o texto original, mas algumas coisas foram alteradas e depois essa proposta foi para o plenário. Chegou no plenário, que foi o que foi aprovado nessa semana, primeiramente nós votamos o texto base, ou seja, a proposta em si. Votamos, tivemos aquela vitória surpreendente com 379 votos a 131, só que depois votam-se os destaques. Destaques são como emendas. Destaques são, digamos, emendas, modificações que são feitas por partidos ou feitas por parlamentares para que seja incluída ou para que seja suprimida determinada questão dentro da proposta. E aí o que acontece? A oposição fez uma emenda supressiva, um grande destaque, uma emenda supressiva, para retirar os policiais dessa proposta. E uma emenda supressiva que seria muito pior para a proposta que nós temos atualmente. Seria algo muito pior, teria um prejuízo na questão econômica que nós tanto falamos, de um trilhão, que seria muito maior do que o atual. E vale destacar, necessários menos votos do que os votos necessários para aprovação do texto base e também de destaques. Isso foi uma emenda supressiva. E aí o que aconteceu? Tinha essa emenda supressiva da oposição, que teve o endosso do PSOL, do PCdoB, PT, que seria muito mais prejudicial. E tinha o destaque que foi votado ontem, que muitas pessoas começaram a nos criticar por dizerem que era um privilégio para os policiais. E o que acontece? Tudo aqui na Câmara é feito em consenso. Há uma reunião, reunião de líderes, reunião tanto na comissão especial, que para aprovação de determinadas questões, de um determinado projeto, como é a proposta da Previdência, pegam-se ali todos os destaques e se definem quais são os destaques que vão ser votados, os destaques que podem ser aprovados. Aqueles que não serão, eles já são rejeitados de cara. Ou nós optaremos por esse da oposição, que seria muito mais prejudicial para a atual reforma, seria muito mais prejudicial para o Brasil, ou nós aceitaremos essa que foi, digamos, menos danosa. Concordo que o ideal seria a proposta da forma que ela veio para cá. Concordo totalmente. Só que, nesse jogo, como bem disse o Felipe Barros, numa thread que ele fez no Twitter, nesse jogo do xadrez político, muitas vezes você tem que ir num caminho menos danoso. Às vezes você não consegue o ideal. A política é a arte do possível. Muitas vezes você não consegue o melhor. Aí algumas pessoas vão falar, mas o Novo votou contra... Mas o Novo não é o partido do presidente. O Novo está numa posição muito confortável. O Novo, respeito muito, votamos muitas vezes iguais, mas eles estão numa posição que eles podem votar contra, porque eles são o Novo, não é o partido do presidente da República. E mais, isso foi uma orientação do próprio presidente. O presidente falou, se nós temos duas opções, um destaque, que é, esse é aprovado agora, que, digamos, tornaria mais branda a regra para os policiais, federais e policiais rodoviários federais. E um outro, que seria muito mais prejudicial para a reforma da Previdência, e que estaria, digamos, aí sim dando certos privilégios, vamos optar pela menos danosa. Isso foi uma orientação do presidente. Então não existe isso de PSL traidor, PSL traiu o presidente. Não foi nada disso. Nós tivemos que optar por um deles. Porque isso realmente é um jogo de xadrez. E aí podem me perguntar, mas hoje, por exemplo, teve o destaque dos professores. Porque no outro, o dos profissionais da Segurança Pública, nós acabamos votando de acordo com a orientação do partido, que foi um acordo de todos os partidos, para que aquele fosse aprovado e não o da oposição. Então acabamos votando naquele. Apesar de eu concordar que o melhor texto seria o original sem nenhum destaque. Aí hoje teve o destaque dos professores, que estava alterando as regras dos professores. Bom, nesse caso, o que acontece? Mais uma vez, o partido também fez uma orientação, porque foi um acordo dos líderes, o partido fez uma orientação para que fosse aprovado também esse dos professores. Eu não me senti à vontade, assim como o Felipe Barros, assim como a Biaquissa, a Carla Zambelli. Fomos 11, se eu não me engano, dos 54 do PSL. Nós não nos sentimos à vontade por votar e contribuir, mais uma vez, com uma desidratação da reforma. Por isso, meu voto foi contrariando a orientação do governo e também do partido, porque eu acredito que ela já tinha sofrido desidratações demais. E, dessa forma, eu não gosto de não seguir, de descumprir a orientação do governo e do partido, mas eu acabei descumprindo porque queria também votar com a minha consciência, até porque, como eu disse, não concordo com as desidratações que foram feitas na reforma. Então, pessoal, é muito mais para poder esclarecer que a reforma, obviamente, ela não é a ideal. A reforma ideal seria a reforma que a gente poderia ter a capitalização, seria uma reforma que tivesse o BPC da forma que estava, a alteração da aposentadoria rural, mas, quando ela chega para nós aqui, já sabíamos que ela sofreria essas alterações, porque o parlamento é composto por diversos segmentos. São diversas pessoas e muitas, aliás, em diversos segmentos, não pensam igual e vão acabar querendo atender a determinado segmento, porque pensam que são mais favoráveis a eles. Isso foi o que aconteceu, infelizmente, mas sabíamos que sofreriam essas desidratações. Enfim, para vocês entenderem como é um jogo realmente de xadrez, porque muitos vão falar, ah, não, estão se vendendo para a velha política e tudo mais, que é uma grande mentira, tanto que nós não vendemos a velha política, que o próprio governo tem mantido uma postura muito firme, categórica, de não negociar. De não negociar, que eu digo, negociar ministérios, estatais, para que possa ter uma base parlamentar que vote sempre de acordo com o governo, independente do que seja. Mas, para vocês verem como isso é realmente um jogo de xadrez, em que há um consenso entre os parlamentares, entre os líderes e o próprio Partido Novo, que queria que fossem reinseridos os estados e os municípios na reforma, que eu também concordo, eles iam fazer um destaque, fizeram um destaque para isso, mas para preservar a proposta, a PEC, eles concordaram e retiraram o seu destaque, porque, senão, haveria mais alterações que seriam prejudiciais para a reforma. Então, não estou fazendo nenhuma crítica ao Novo, não. Eu estou dizendo que a política é a arte do possível, e é assim que nós conseguimos aprovar uma reforma que não é a ideal, mas é a que nós conseguimos através de um puta técnico, que é o Paulo Guedes, com a sua equipe, e fazendo os nossos esforços para que ela não fosse desidratada mais do que ela foi. E aí tem algumas pessoas também que começam a nos criticar, dizendo Ah, vocês são traidores da polícia militar, só pensar na polícia ferida é uma grande mentira. Até porque os municípios e os estados não foram inseridos nessa proposta. Não foram inseridos nessa proposta. Então, as reformas das polícias civis, de guarda, vão ficar a critério dos municípios, dos estados. A União trabalhou para os seus órgãos, já que os estados e os municípios não foram inseridos. E, para mim, as polícias nem deveriam, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, não deveriam nem estar nesse texto da proposta. Porque essa proposta é uma reforma da Previdência, mas que não deveria ter funções do Estado. A segurança pública, assim como a defesa nacional, são órgãos de funções do Estado. Função da defesa da segurança pública, da defesa nacional, e elas deveriam estar na lei complementar que vão vir com os militares. Então, essa deveria tratar de quem? Do RGPS, do Regime Geral da Previdência Social e do regime próprio dos servidores. E não tratar desses que são de funções do Estado. Então, pessoal, eu gostaria só aqui de estar esclarecendo isso para vocês. Eu estou muito cansado. Essa semana foi bastante cansativa. Nós nos esforçamos muito para que pudéssemos aprovar uma proposta que não fosse desidratada. Já conversei bastante com o Rogério Marinho, conversei bastante, até mesmo com as pessoas ligadas ali ao Paulo Guedes, ao Bianco, e todos concordam com isso. Nós queríamos uma proposta daquela forma, mas foi a própria orientação do governo, a partir do presidente, que aceitássemos aquele destaque que fosse menos danoso. Porque, como eu disse, a oposição, porque quer colocar fogo no Brasil, tinha apresentado um que seria muito pior, e eu tenho certeza que se não aceitássemos o outro, saberíamos que aquele seria muito pior para o Brasil e seria aprovado aqui na Câmara no dia de ontem. Então, gostaria só de deixar esse recado aí para vocês. Caso tenham qualquer dúvida, qualquer sugestão nesse sentido, eu sei que vão vir aí as pessoas reclamando, muitas pessoas vão reclamar que não foi ideal, vão falar de traição, não foi nada disso, não existe isso de traição, pelo contrário, nós aqui nos esforçamos muito para que nós tenhamos uma previdência de acordo com o que o Brasil necessita. Infelizmente, há essas coisas na política, há os trâmites burocráticos, legislativos que ocorrem aqui, vocês não conseguem ver, vocês estão desse lado aí, mas eu acabei de falar até mesmo, o Novo acabou aceitando tirar um destaque para reinserir os municípios e os estados, porque queriam salvar a previdência e nós salvamos a previdência para que ela não fosse mais desidratada. Então, pessoal, estamos juntos, fiquem com Deus, qualquer dúvida, entrem em contato. Forte abraço.